Finalmente! Opa! Que lugar é esse? Se der tempo eu vou fazer a tarefa do Neto. Vai, pode soltar. Que lugar é esse? Que lugar é esse? É o quadro que valoriza espaços da cidade de Piracicaba. Claudemir mandou essa linda foto de uma área verde. E tem parquinho? É difícil. Que lugar é esse, gente? 2534-1234-99141-1048. Ô, Bruno, você está levando o Luquinha já nos parquinhos, Bruno? Ainda não. Está pequenininho ainda, né, Bruno? Ainda é cedo, né, Bruno? Ainda não. Logo, logo você vai ter que levar nos parquinhos, hein? Vai ter que levar nos parquinhos. Que lugar é esse, gente? É um parquinho aqui na cidade de Piracicaba. O quadro é que lugar é esse? Se você souber, 99141-1048, WhatsApp ou 2534-1234, você pode falar pelo telefone. Fale pelo telefone. O telefone do programa Piracicaba agora é 2534-1234. Gostou, Maria? Voz diferente. Eu faço várias vozes. Neto, tem parquinho, mas tem aparelho de ginástica também, né? Ah, então acho que eu errei. É tudo aparelho de ginástica, não foi que é parquinho? De longe faz parquinho. Não sei, Ana. Ana, você que é uma pessoa que não usa nem o parquinho, nem os aparelhos de ginástica. O que é isso aqui, Ana? O que é isso aqui, Ana? É aparelho de ginástica aí. É o quê? Aparelho de ginástica. Não é parquinho, gente, é aparelho de ginástica, o Neto Errou. O Neto Errou. Errei. É aparelho de ginástica. Então, Academia ao Ar Livre. Onde fica essa Academia ao Ar Livre? Oi? Academia ao Ar Livre. Exatamente, Academia ao Ar Livre. Não é parquinho. Não. É Academia ao Ar Livre. Você já frequentou, já? Não. Não, muito bem. Que lugar é esse, gente? 25, 34, 23, 4. Fala. O Fernando tá falando que é no Parque Orlanda esse lugar. Opa! Esse lugar é no Parque Orlanda. O Lucas quase foi vereador do Parque Orlanda. Vamos ver se é, então. O Lucas quase todo mundo no Parque Orlanda. Sabia, Bruno? Sabia? O Lucas do Parque Orlanda. Ih, quase todo mundo lá. Aqui, Ana. Saca ali o cartão aí. Deixa eu ver. É no Parque Orlanda, Ana. Não é Parque Orlanda! Ih, rapaz. Não, ixi. Não é difícil. 991, 4, 1, 10, 48. Que lugar é esse, gente? Escreva, escreva, escreva. Fala, irmã. O periquito que deu uma cochiladinha acordou agora, né? O periquito, como é que você cochila? Acordou no que lugar é esse e já veio responder. É no Campestre. É no Campestre. É no Campestre. Como é que chama? É Carnie no Charme. Eu gosto de Carnie no Charme. E a tia, Carnie no Charme? É bonitinho. É bonitinho na TV Cultura. Assiste, Ana. Carneiro, Charme. Charme, Charme. Charme, Charme. Não! Charme, Charme. Aí, Thiago, assiste. Dá o microfone pro Thiago aí. Fala, Thiago, faz igualzinho, rapaz. Vai! Charme, Charme, Charme. Igual mesmo. É ou não é, Ana? Não é! É, 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 é. Escreva, escreva pra nós. Tem o que, Ana? Só mais uma? Ih, vai parar pra acabar o programa? Ah, Ana, mas tem um monte. Vai, Maria. Vai, Maria. Arrepia. Olha, tudo verdinho aqui do lado. Arrepia, Maria. A Dona Marta. Dona Marta. Dona Marta. Antes da resposta da Dona Marta, deixa eu mostrar essa foto que ela mandou. Ela mandou que não deu tempo outro dia. Ai, que linda. Ai, que linda. Essa aqui, né, tá apreciando parte da beleza da Exalc. Ah, que linda, viu? Dona Marta mandou. Um beijo, Dona Marta. Mas, ó, ela respondeu que fica na rotatória ali do Suns Club. É na 31 de março, né? É. Na 31 de março. É, Aninha. É, Ana Escolástica. É ou não é? É ou não é? Opa. Não é! Ih, tá difícil. Música Música